Fala galera, beleza? Aqui que tá falando Anofax pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Minecraft Infinito, exatamente onde hoje, eu terminei já, na verdade rolou uma live ontem, não, antes de ontem, na terça-feira, é, rolou uma live na terça-feira, onde a gente terminou de migrar o meu sistema todo, olha que bonito, e a gente conseguiu conectar tudo aqui bonitinho, belezinha, tá ligado? Conforme a gente queria, utilizando aqui um Quantum Ring, então meu sistema tá todo lá em Omotol, eu já vou mostrar pra vocês, e eu tô usando 29 canais aqui disponíveis do Quantum Ring, e a gente tirou só, isso aqui tá tudo funcionando galera, tudo funcionando do jeito que tava, a única coisa que a gente tirou foram as máquinas aqui de cima, e mano, só de ter tirado os cabos e as máquinas, eu tô sentindo que já deu uma melhorada no lag aqui na minha base, É lógico que a gente tem bastante coisa pra mexer ainda, eu tenho que desmontar tudo aquele negócio ali, e tal, aí tem outras coisas, e tá pegando fogo, bicho, esse negócio pegando fogo aqui, eu tô ficando preocupado, velho, ficando preocupado, mano, ó, mas que seja, tá tudo certo aqui, tudo bonito, tudo bacana, Ahn, o que que eu vou fazer hoje, cara? Eu vou continuar mexendo com minhas coisas aqui do Pneumatic Craft, na verdade eu quero levar isso aqui lá pro Omotol também, a galera me falou que é só aumentar o tamanho da minha Pressure Chamber, que vai suportar a pressão e faz sentido, cara, porque eu vou ter mais ar disponível, entendeu? Eu acho que talvez dê certo, entendeu? Talvez dê certo, mas eu tô querendo ver se eu consigo dar um jeito de tirar essas coisas daqui, mano, todos esses combustíveis aqui, dar um jeito de tirar esse cara daqui também, e eu queria mostrar pra vocês, a galera também me falou, que se eu usar o Amadron aqui, que me falaram também que isso aqui é uma referência ao Amazon, entendeu? E pegar um chest e usar isso do lado de fora, mano, é mais da hora de ver o drone ainda, então vamos testar isso aqui. Vamos lá, então eu vou colocar meu drone aqui, meu negócio aqui, assim, ó, coloca aqui, aqui tá, tem nada em cima, beleza, falaram que o drone chega voando, mano. Vou colocar aqui as esmeraldas, linko aqui esse negócio, o que que eu posso comprar, que eu não... Olha, dá pra comprar muita coisa, velho. Vamos comprar esse aqui, order. Só pra ver qual é, do drone. Olha lá, mano, que louco, velho, ele vem mesmo. Que negócio da hora, mano. Que negócio da hora, mano, esse dronezinho, velho. Ele pegou, agora ele vai... Nossa, que muito louco, mano. Olha lá, tá voltando com minha encomenda. Nossa, que negócio louco, velho. Que negócio doido. Eu curti demais, velho, eu curti demais esse negócio do drone. Então, beleza, então a gente já descobriu que o drone realmente vem de fora. Beleza, então agora a gente vai lá pro Motol. Isso aqui, sei lá pra que que serve, Kubará Jar. Sei lá. Eu vou pro Motol e eu vou transferir tudo isso aqui. Vou ter que refazer tudo isso aqui lá. Aí, galera, ó. Cetei aqui, fiz um cachotão 5x5. Agora ele demora pra caramba pra encher, tá ligado? Tá todos ligados aqui meus compressores. Eu tô até pensando num jeito de ligar esses dois aqui, cara. Eu quero comprimir o ar pra cá também. O outro problema é o seguinte. Eu tive que desmontar toda a minha refinaria. Eu não vou montar ela aqui de novo não, porque a gente tá precisando. A gente tem bastante plástico. Eu usei o drone pra transportar o plástico aqui, ó. Tem plástico aqui. Então a gente tá tranquilo por enquanto. Eu coloquei as coisinhas em tanque, tá ligado? O que tinha lá. Aqui tem fio, querosene e diesel. Tá vendo? Então a gente pode usar aqui. Talvez até eu use esse fio pra fazer esse liquid compressor aqui. Ah, a gente pode setar tudo depois, cara. É meio... Tem um processamento meio complicado de fazer depois dos negócios. Mas dá pra gente pelo menos encher as drums e usar pra alguma coisa. Dar refinaria direto, entendeu? Eu preciso pôr pra setar pra pegar óleo, cara. Então a próxima coisa que eu vou fazer agora é voltar lá pro Overworld e achar uma poçona de óleo. E a gente vai setar a nossa bomba lá de novo. Aí, galera. Eu setei a bomba na poça de óleo aqui, mas já acabou, mano. Tem um creeper aqui. Já acabou o óleo, velho. Esse negócio é muito rápido, velho. Sei lá, mano. Eu não sei o que acontece. Eu lembro que na Nofax Land 1, quando a gente ia mexer com óleo, tinham as bolsões de óleo embaixo da terra, que eram gigantescos. Agora é tudo umas pocinhas minúsculas, mano. Não dá pra usar pra nada. É horrível. Entendeu? Muito ruim, cara. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu aqui o esquema. Deixa eu voltar lá pra minha base. Vamos guardar. O certo era eu conseguir uma outra coisa de óleo dessa. Mas vamos voltar pra minha base. E o que acontece? Eu acabei me animando. E eu fiz. Eu instalei tudo de novo. Eu instalei e otimizei tudo. Usei mais uma dica da galera dos comentários, que falou pra eu colocar esse... Isso aqui não é um radiador. Isso aqui é umas aletas de dispersão de temperatura. Tá ligado? E o que acontece? Elas deixam a parte quente mais eficiente liberam a temperatura da parte fria, que a gente não tá usando na realidade. Então, isso aqui já tá com... Olha aí, ó. 503 graus aqui, mano. Caraca! O negócio grande tá funcionando. Isso aqui já tá rodando algumas horas. E o que acontece? Eu tive que melhorar aqui. Além de eu ter que colocar mais compressores, eu tive que colocar mais tubos entrando aqui no tanque. Eu não sei o que acontece. Faz até que um pouco de sentido, tá ligado? Porque a gente colocando dois tubos assim, a gente aumenta a vazão de passagem pelo tubo. Como a gente não consegue aumentar o tubo, a gente aumenta a vazão. Porque o que tá acontecendo? O que eu tava sentindo é que a pressão tá ficando muito alta aqui próximo desses compressores mais das pontas. e muito baixa. Vai ter uma diferença de meio bar de pressão. E dessa forma aqui, não tem tanta diferença. Aqui ele tá com 4.7. Ele tá com 4.5. 0,2 bar. E ele fica nessa de tipo, ele sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Ele sempre tenta manter mais ou menos estável. Só que ele nunca vai manter estável. E dessa forma eu consegui ligar aqui sim. Mas eu consegui aqui, colocar pra processar aqui os esquemas. Tá vendo? Ele tá continuando processando. Eu coloquei os tanques aqui pra tirar o diesel, o combustível. E esse aqui é o querosene. E a gente tá usando o GLP. Que a galera me falou que é gás natural isso aqui. E realmente, quando você dá uma... Tem um... Ó, LPG que é GLP, que é o gás natural. Quando você faz o processamento do petróleo, você consegue fazer uma destilação fracionada, que chama. Tá vendo? Aí você tira o petróleo em vários níveis. Que é esses níveis aqui que a gente tá conhecendo. Beleza. Isso aqui tá funcionando. Tá produzindo plástico automaticamente. Tá estocando o plástico que a gente tem aqui. Tá beleza. Plástico não vai ser problema agora. Mas o que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente comprou alguns módulos aqui no drone. Entendeu? Então eu vou ter que... É... O que eu tenho que fazer realmente... Ai, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero fazer o capacete de ferro, a cama das coisas e os drones, né mano? Então a gente tem que pegar a pneumatic craft aqui. É... A gente tem que fazer esses caras aqui. E pra isso, a gente vai cair no processamento de máquina. A gente vai ter que começar a fazer os robozinhos aqui. Que é meio cabuloso, tá ligado? Mas a primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer são esses chips. Então a gente conseguiu também o blueprint. A gente comprou no Amadron também. Entendeu? Então a gente tem o blueprint. E o que a gente tem que fazer pra usar esse blueprint aqui? A gente tem que meio que fazer uma máquina. O que a gente tem que fazer esse cara aqui? É meio estranho. Isso aqui é bem complexo, na real. Então a gente tem que... Pra transformar isso aqui em... Isso aqui é laser. Mas a primeira vez que a gente pode fazer, a gente tem que fazer essa etching acid. Que é esse cara aqui. E esse cara aqui a gente consegue fazer com... Rotten flash, dois plásticos verdes, spider eye, gunpowder e água. Aqui dentro desse cara. Entendeu? Então a gente vai ter que... Dar um jeito nesse negócio aqui, mano. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer o plástico primeiro aqui. O plástico não. O negócio aqui. A gente tem que fazer plástico verde. Fazer dois aqui. Show de bola. Vamos pegar a água aqui, ó. E vamos colocar aquelas... Todas as coisas. É um balde d'água. Dois plásticos verdes. Dois desse cara. Dois desse cara. Mais um. E dois desse cara aqui. E teoricamente... Ué. Ah, tá. Eu tenho que tirar o filtro aqui, mano. Senão ele vai arrancar tudo. Ah lá. Tá o balde verde lá, mano. Como é que ele não saiu aqui? Vamos fazer o seguinte. Aê. Vamos ligar o filtro aqui. Show. Saiu aqui. Beleza. Etching acid. Vamos colocar esse cara no filtro aqui também. Aí. Agora a gente consegue fazer ele normalmente. E isso aqui, cara. Teoricamente, a gente joga ele aqui. E se a gente jogar um chip aqui dentro. Ele vai transformar o chip. Cadê o chip? Na verdade, é que eu preciso... É que os primeiros não tem jeito. A gente precisa desse cara aqui. Tá vendo? O processo que a gente usa pra fabricar ele. É esse processo aqui. De... De... Robôzinho. Porém. Pra fazer o robôzinho. Ah, a gente precisa dele. Aí você vai falar assim. Mas como assim, mano? Como é que eu vou conseguir um robôzinho se a gente precisa dele pra fazer o robôzinho? Na verdade, pra fazer o robôzinho precisa desse cara aqui. Que é mais complexo ainda. Porque a gente tem que misturar esses caras aqui. Ah, a gente vai ter que fazer tudo isso aí ainda. Mas beleza, ó. A gente vai ter que fazer pelo menos um. Tá vendo? Esse cara aqui, ele usa o Empty PCB. Mas nesse caso aqui, ele não usa o Empty PCB. Ele usa um outro. E pra fazer esse outro aqui, a gente tem que pegar o Empty PCB que a gente já fez. Tá vendo? Esse cara aqui a gente fez no último vídeo que a gente mexeu com isso. E a gente vai ter que jogar ele dentro de uma maquininha. O V-Light Box. Então a gente tem que fazer ela aqui. E a gente vai usar o negócio que a gente conseguiu no último. Que é esse cara aqui. O BCB Blueprint. Que a gente comprou no Amadron. Aí, fizemos o V-Light aqui. Esse cara aqui, se eu não me engano, a gente tem que conectar no sistema de ar comprimido também. Olha lá, que show. A gente vai pegar esse carinha aqui e colocar ele aqui dentro. E ele vai ser transformado. Nossa, velho. Que demora, mano. No. Vixe. Demora isso aqui, cara. Vamos aproveitar enquanto aquele cara tá processando aqui. Vamos trabalhar aqui em cima desses caras aqui. O transistor. E também o capacitor. O transistor a gente vai precisar de... Os dois são da mesma receita. Não tem muito segredo. A gente vai precisar de um plástico preto, compress de iron e headstone. Deixa eu pegar aqui, ó. Compress de iron. E headstone. Pra gente trabalhar com isso. Então, primeiro, vamos fazer o transistor. A gente vai pegar um plástico preto aqui. E o outro é um plástico azul. Só que eu acho que é o cyan. Vou pegar um plástico cyan aqui. Show de bola. Ambos a gente vai jogar aqui. Plástico preto. Uma headstone. E um desse cara aqui. Dá pra sair um transistor. Lembrando que esse cara aqui... Cara, é muito chato esse filtro, velho. Esse filtro é muito pentelho, mano. Ah, saiu, mano. Saiu o menino aqui. O transistor saiu. Vamos colocar o transistor no filtro aqui. E vamos fazer a mesma coisa com o outro. Pá, pá, pá. Acho que processou. Vamos mudar o filtro aqui só pra conseguir tirar ele. Show. Beleza. Capacitor. A gente vai ter que fazer vários desse aqui. Então, eu vou fazer mais um monte. Aí, galera. O primeiro foi feito aqui, ó. Eu vou ter que fazer mais... Eu vou ter que fazer quatro desse aqui. Porque, sabe por quê? Eu vou precisar fazer... Na verdade, cinco, eu acho. Nossa! Eu preciso fazer quatro. Porque eu preciso fazer dois desse. Um desse. Um desse. E um desse. Então, um, dois, três, quatro. Mais três. Então, são sete, mano. Caraca, tio. Vai demorar pra caraca isso aqui. Vou jogar isso aqui, ó. Aí, trolou, né, mano? Ih, caraca, velho. Tô achando que não vai dar certo isso aqui, mano. Ah, tá. Ele tá processando. Vixe, demora pra caraca também, mano. Nossa, que negócio demorado, tio. Falar pro C que demora pra caraca pra fazer esse negócio aqui, cara. Vai pegar esse ácido de volta. Eu acho que eu não vou usar mais por enquanto. Ah, eu fiz também aqui alguns plásticos já. Porque a gente vai precisar do plástico azul pra fazer mais um dos componentes daqui. Que é esse cara aqui. Entendeu? A gente vai lá fazer. E eu deixei aqui pronto também esses caras aqui. Então, eu acho que agora fica mais fácil da gente vir aqui no sistema. Então, a gente vai pegar esse cara aqui. Joga esses caras aqui. Tem que fazer o outro circuitinho. Que é esse circuitinho brabo aqui, ó. Tá, é um, dois, três. Um, dois, três. Beleza, a gente tem que fazer sete desses. Show de bola. Que acho que é o componente mais complicado que tem. Joga esses caras aqui. Pá, pá, pá. Vamos lá, deixa eu fazer. Eu vou precisar fazer desse cara aqui também vários. Então, vamos... Acho que vão ser onze. Hum, saco. Eu tenho que fazer mais iron, mano. Beleza. A gente vai craftar esse cara aqui. São onze. Show de bola. Tô errando a quantidade aqui. Show. Porque isso aqui vai ser usado no crafting dos robozinhos. Certo? Tá vendo? Pá, 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 pá. E aqui do robozinho... Acho que só esse do meio aqui que precisa de três plásticos. Laranja. Um, dois, três. Show de bola. Bonitinho, belezinha. Vamos jogar isso aqui. Isso aqui. Beleza. A gente vai fazer dois desse assembly unit. Um, dois. Uma mesinha. Um só. E uma... Um laser. Não é a drill, galera. É laser. Show. O laser. E a gente vai fazer um desse cara aqui. O assembly controller. Aê. Show. Isso aqui é uma estrutura multi-bloco que consegue craftar algumas coisas. Vocês vão ver que fazer esse chip vai ser muito mais fácil. Porque, mano, demorou muito, velho. Demorou muito. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Um baú também. A gente vai precisar de um baúzinho. E, cara, sabe o que eu vou ter que fazer? Uma outra coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer uma drill. Que eu não fiz até agora. Eu tô enrolando. Mas agora não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer uma drill dessa aqui. Pneumatic wrench. Você. Show de bola. Isso aqui é a ferramentinha que a gente vai ter que mudar a drill. Vou colocar a drill aqui. Pra ela encher. Na real, eu queria trocar essa mesa de lugar. Vou colocar essa mesinha de lado aqui assim, ó. Porque eu vou colocar esse cara aqui aqui. Porque esse cara aqui é a primeira parte da nossa estrutura multibloco. Ela que você conecta na parte com pressão. Ele precisa de uma pressão acima de 3.5 bar pra trabalhar. E ele precisa de um programa pra trabalhar também. E, no caso aqui, é aquele programa que a gente comprou no Almadron. São três programas diferentes. Você tem o programa de laser. Você tem o programa de drill. E você tem o programa de laser em drill. O que a gente precisa primeiro é o de laser. Porque é o de laser que usa pra fazer os chips. Que isso é a coisa mais complicada. Fazendo chip, mano. Eu vou fazer mais um robô. E depois a gente coloca esse programa duplo aqui. Porque ele atende todo mundo. Porque como ele é laser e drill. Quando é laser, ele faz. Quando é drill, ele faz. E assim por diante. Então a gente colocou esse negócio pra ficar de lado aqui. Deixa eu colocar isso aqui carregando aqui. E aqui a gente pode encaixar ao lado desse cara aqui. O que a gente quer. No caso do programa de laser, a gente precisa de pelo menos uma entrada. Um assembly unit de entrada, um de saída, uma mesinha e tals. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a mesinha aqui. Eu vou pôr o robozinho de entrada aqui. E o outro aqui. Um de entrada e um de saída. E o laser eu vou colocar aqui. Show de bola. Ele parece uma fábrica mesmo. Exatamente. É igualzinho uma fábrica. Cara, quando eu fiz isso no Articraft, eu achei sensacional. Só que por isso que a gente precisa dessa drill. A gente precisa mudar um dos robozinhos pra azul. Porque um vai ser de entrada e o outro de saída. Não, 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 não. Um vai ser de entrada e o outro de saída, entendeu? Então é com a drill que a gente consegue mudar. Com a drill não. Essa aqui é a wrench, mano. Pneumatic wrench. Tá vendo que um ficou azul e o outro ficou vermelho? É, laranja mesmo? Um de entrada e um de saída. A gente coloca o baúzinho do lado desses dois caras aqui. E vocês vão ver que quando eu pegar um PCB agora, jogou aqui, ele vai sair aqui o PCB. E esse cara aqui, a gente não vai precisar nem colocar no UV, mano. Não, não precisa nem colocar nesse UV aqui. Esse UV aqui, teoricamente, nem vai usar mais. Você simplesmente coloca ele no baú. E olha o que vai acontecer. Ó, olha o robozinho, mano. Que bonito. Ele pega os negócios dentro do baú, mano. Então o azulzinho é o de entrada. Ele é meio lento só. Ele é bem lento, na real. Ó, ele vai colocar aqui na mesa. Olha que bonitinho, mano. Todo aquele processo com o ácido que a gente fez, o laser vai fazer, entendeu? Tá vendo? Ó, o robozinho do laser vindo aqui, ó. E aí, tio? Ah, achei que ele ia dar uma bugadinha de leves. Acho que é o lag do servidor aqui que tá fazendo bugar um pouquinho. É legal que ele é uma estrutura multibloco e ele mostra certinho o que tá acontecendo. É muito louco, mano. Olha lá, ele já fez. Olha que velocidade. A gente demorou horas. Cara, a gente demorou muito tempo pra fazer isso aqui. E o negócio foi lá e... Plau! Muito rápido. Aí vem o robozinho de saída e pega. Se você quiser fazer vários, você coloca vários dentro do baú, tá ligado? Ó, que bonitinho. Terminou aqui. Ficou aqui pronto. Agora é só misturar com aquele outro negócio. Se eu quiser pôr vários, eu vou colocar vários aqui. Ele vai fazer um depois do outro. Acredito eu, né? Acho que ele deve pegar de um em um. Vai, pê. Pega? É, ele pega de um em um. Mano, isso aqui é muito show, mano. É muito da hora. E, velho, eu conhecia isso na vida real, mano. Lógico que não tão pequenininho. Existe pequenininho também. Mas eu conheci os robôzão grandão. E é igualzinho, mano. É igualzinho, velho. É muito louco. E é por isso que eu curto esse mod, velho. Além dele ter um negócio mó da hora e muito parecido com a realidade, cara. Ele é um dos mods mais difíceis que eu já mexi até hoje. Ele era difícil, ele continua difícil. E, mano, ele até piora às vezes, tá ligado? Porque isso aqui não tinha nada disso antes. Não. Era tudo mais simples. A parte de plástico e tudo mais. Tinha umas sementinhas e você fazia plástico aqui dentro, cara. Depois que você seta uma Pressure Chamber legalzinha. Fazer as coisas na Pressure Chamber é fichinha, mano. É bem tranquilo. Mas, velho, eu tô muito impressionado, como sempre. Eu gosto muito desse mod. Juro pra vocês. Tá entre os meus mods preferidos, cara. Por causa da complexidade e tudo mais, cara. E com a similaridade com a realidade, entendeu? É bem legal. O único problema dele é que ele é meio truncado pra fazer algumas coisas. Ele é meio travadinho, tá ligado? Mas é da hora. É gostoso de mexer. É gostoso de trabalhar com ele, cara. E eu vou mexer muito com esse cara aqui. Nanofaxuland também. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Minecraft Infinito. Exploramos mais um pouco aqui do Pneumatic Craft. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou fazer o capacete do Pneumatic Craft. Ele tem as funções muito parecidas com as funções do capacete do Homem de Ferro. A gente vai fazer também a Espada do Infinito, que eu não fiz ainda. E trabalhar com mais alguns equipamentos. Talvez até mexer um pouquinho com os drones. Os drones do Pneumatic Craft, cara. Porque os drones... Os drones eu acho que é a parte mais legal daqui. Só que os drones são meio complexos também. Porque eles são meio programáveis. Então, eu não sei ainda direito como que vai funcionar. Mas eu quero trabalhar com drones. Se eu não mexer aqui, eu vou querer mexer na Nanofaxuland. Mas é isso aí. Se você curtiu, não esquece de deixar sempre o like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativando o sininho para receber as notificações. Mesmo se você já for inscrito. E me ajuda aí compartilhando esse vídeo. Manda nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. WhatsApp. O que você quiser, cara. Quanto mais você compartilhar, mais vai me ajudar. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui!